E outra noite que se vai E eu não tô correndo atrás Quanto tempo já passou E a gente nem se falou Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás E outra noite que você Faça e finge que nem vê Não esconde o teu âncor Quer tentar me enlouquecer Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Dá lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Tchau Tchau